Se quiser, aqui em Teresina, a Solange foi até as ruas. O teresinense faz qual opção? Nem em ambientes abertos e muito menos fechados. Lucinete não vai deixar de usar a máscara, pelo menos por enquanto. Porque eu gosto de mim e gosto das outras pessoas, então estou fazendo por mim e por eles. A senhora não se sente segura em tirar a máscara nem assim, em um ambiente aberto, como agora? Não. Teresina começa nesta segunda-feira uma nova fase do processo de flexibilização das medidas sanitárias. A partir de hoje, não é mais obrigatório o uso de máscaras, tanto em áreas abertas quanto em locais fechados. Os dados da 12ª Semana Epidemiológica deram ao COE Municipal segurança para adotar essas novas medidas. É que apenas 2% dos leitos foram ocupados por pacientes com Covid-19 e apenas 8 casos confirmados para cada grupo de 100 mil habitantes. A capital caiu da fase de altíssimo risco coletivo para uma fase de gestão de risco individual. Mas quem é imunossuprimido, tem doença crônica ou é idoso, ainda precisa da proteção da máscara. As pessoas mais vulneráveis às formas graves de Covid-19 poderão, com toda liberdade, seguir recomendações de entidades médicas e científicas sobre o uso de máscaras. Aqueles que desejarem usar, continuar usando, serão muito bem-vindos. Nós estamos sendo sinceros com a população de Teresina. No momento em que os números disseram que era perigoso, nós viemos aos meios de comunicação, nós discutimos inúmeras vezes aqui com o prefeito e nós divulgamos para a população. Precisa usar, precisa distanciamento, precisa lavar a mão com álcool, precisa distanciamento, conferência de temperatura. No momento em que os números permitem que essas regras sejam afrouxadas, nós também estamos aqui de público avisando a comunidade. Existem números, existem índices seguros para isso. No estado, a liberação vale para ambientes abertos e semiabertos. Em locais fechados, nada muda. Ainda permanece a obrigatoriedade da máscara em espaço fechado, mas também aumentando a capacidade para 80%. Agora é importante dizer para a população que não que nós estamos, através do decreto, dizendo que não é obrigado, que a obrigação tem que ser retirada. Não, é facultado a pessoa. A população ainda está insegura, ainda tem medo, mesmo com a dose de reforço. É uma maneira de prevenir, tanto a nós mesmos quanto aos outros. Mesmo eu já tendo tomado as três doses, mas a gente sabe que o perigo é constante. A gente tem medo, porque essa doença não é brinquedo não, entendeu? A gente tem que ter todo o cuidado, tem que ter a higiene, tem que continuar, as coisas tem que continuar. Principalmente para quem é idoso. Não, é, porque dificilmente, a pessoa que tem a idade avançada, é difícil escapar. O final aí foi... Pode deixar o pleno aqui, a pessoa que já tem a idade avançada e tal. Não é exatamente isso, mas vale. Porque na dúvida, use. Na dúvida, use a máscara. Agora, Juliana, põe uma foto aí, desculpa, a imagem mais congelada da entrevista do doutor Gilberto. Porque nós temos um exemplo aí, não é, sabe, a Barreto, de um que vai continuar usando e outro que já está dispensando o uso, correto? Olha aí, ó, que é o doutor Gilberto sem máscara e o também doutor pessoa com a máscara. Sim, exatamente, Amadeu. A gente vê muito isso, né? Eu acho que o prefeito, ele dá um bom exemplo para a população quando ele mantém o uso da máscara, especialmente para a população idosa, mais vulnerável. Com comorbidades, tem doenças associadas. Sim, então ele faz esse papel de médico também, né, que é importante. Agora, eu tenho uma pergunta para, talvez só o Arissa. Eu já perguntei aqui no estúdio, fui solenemente ignorado, portanto, eu tenho que perguntar ao vivo para você, Farol. Sim, pois não. O que seria, exemplifique para nós, um ambiente semi-aberto? Um ambiente semi-aberto é quando você vai, por exemplo, num restaurante que eu frequento, que uma parte é coberta com telha e a outra parte, as mesas ficam num ambiente completamente aberto. Então, você tem uma parte coberta, uma parte fechada. Ou seja, eu não vou dizer o nome do restaurante, mas... Não, peraí. Entendeu? Você tem uma parte coberta e do lado tem um ambiente fechado. Se eu tivesse sentado na parte descoberta, eu estou num ambiente aberto. Isso é. Não, Amadeu, mas é... E cabelo semi-aberto? Não, é semi-aberto. É sempre um restaurante que é fechado, com vidro, tudo, tem aquela partezinha até climatizada, geralmente. Aí tem a outra parte que é só tipo uma baratina, né? Ambiente semi-aberto. Eu sou burro. É, você tem a parte aberta e a parte fechada. O Amadeu está... Eu sou burro, eu estou dizendo aqui, sou burro. Eu acho que o semi-aberto, Amadeu, ele tem o teto, mas ele não tem as paredes. Exato, tem o cabelo. Tem ventilação livre. Seria, mas as pessoas às vezes têm dificuldade, né? Não, não é aberto, ele é semi-aberto. Ele tem o teto, só que ele não tem as paredes. Estou falando que o Amadeu é... Não consigo, não. Mas é o seguinte, vamos falar... Senhores elaboradores de decretos. Vou levar lá no... Que é o restaurante que eu vou... Não, eu sei onde o senhor estava lá, eu sei onde é. É. Eu sei onde o senhor estava. E lá não tem, não. Tem mesa no fechado e mesa não aberta. Mas no fechado só tem teto, não tem parede, Amadeu. Mas é fechado. Tá, epidemiologista, ok. É, vamos agora, vamos agora para a manchete da menina má. Porque nós vamos entrar na sequência primeira-dama. São três aqui que referem a primeiras-damas. Vamos conversar no nível estadual. Então, vamos conversar no nível menina má. Olha o que ela botou aí, Farol. Primeira-dama manda recado à deputada da oposição. Tá aí a estrada. Sávia. Olha só. Não sou a menina má, mas obtive informações. Tem um vídeo aí da deputada federal, Regiane Diaz.